Para problemas invisíveis, temos as soluções visíveis com a termografia por drones. Com a termografia por drones, é possível detectar anomalias invisíveis a olho nu e prevenir problemas antes que se tortem críticos. A termografia transforma o calor em imagens visíveis, identificando perdas de calor, falhas de isolamento e outros problemas em edificações. Garantindo maior economia e sustentabilidade. A termografia é uma das ferramentas mais eficientes de diagnóstico. Porque investir em termografia, você vai economizar tempo e dinheiro, seja para a inspeção de edificações ou monitoramento de processos. A termografia é uma solução poderosa para otimizar suas operações. Entre em contato e descubra como a termografia pode revolucionar o seu negócio. Legenda Adriana Zanotto O que é isso?